Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, beleza? Quarta-feira, o último dia do mês de novembro, já vem aí o Ho Ho Ho, o dezembrão vem despontando. No programa de hoje, vamos saber os preparativos para a inauguração da cidade de Natal. Também temos informações do setor policial, 60 máquinas caça-níqueis foram apreendidos aqui em Três Lagoas. Quarta-feira tem prêmio, da nossa casa para a sua casa. Bora, TVC agora! Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos contar a história aí de um homem que estava importunando várias pessoas em um supermercado aqui da cidade. Eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel, olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. O número de casos positivos da Covid-19 registrados essa semana aqui em Três Lagoas teve um aumento de 68% quando comparado na semana anterior. Já já eu volto com mais informações. Olá, Israel, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência e bom dia para você que está com muito calor. Isso mesmo, hoje no TVC agora nós temos a nossa promoção da nossa casa para a sua casa e você vai faturar esse ventilador. É já já! Quarta-feira, 30 de novembro de 2022, o último dia do mês de novembro. Ó, acabou o ano, certo? Dezembro chega, amanhã está aberta a temporada de festas, de confraternizações e quando acaba, meu amigo, já é Natal e Ano Novo, ao vivo pela TVC, canal HD 13.1. Bom dia, Dona Mari! Bom dia! E ao vivo também pela Cultura e TVC. Muito bem! A live já está no ar, facebook.com.br jpnewsms. Facebook.com.br cultura e TVC. Nossa, Dona Mari, você está tão, assim, contida. O que aconteceu? É, não, estou tranquila. Eu estou feliz, sabe? Por que, Dona Mari? Por quê? Aqui, diretor, muito obrigado. Hoje o programa está recheado de coisas boas. Hoje o programa está sortido de pessoas especiais nos acompanhando. Isso que eu ia falar, pessoas muito especiais que estão aqui conosco hoje. Olha, posso dar um spoiler? Diga. Ela manda foto direto da cozinha dela. E trouxe? Não. Ele manda foto direto do prato. De um prato. Trouxe? Não. Com isso, a regra é clara, lá no número 235 da promoção natal, verde e amarelo, se não traz, fica confiscado para nós. Isso, e nós ganhamos, então. Eu ganhei 100 reais. Mas, você ganhou 100 reais. E além dos 100 reais, Dona Mari, hoje tem algo inédito aqui nessa TV. Não, Israel, não. Inédito, presta atenção. Irei ganhar um presente. É? Mas é o presente. Já conversei com ele nos bastidores. Ele falou, Israel, veja o que você pede, você pede e pega na mão e se benze e faz de tudo. Chegou a sua hora, meu amigo. Hoje é o seu dia. Vai entregar o prêmio para você. Vai. Você está dormindo ainda? Vai. Acorda. Já são 11 horas. Cuidado que todo sonho pode se concretizar, Dona Mari, verdade. Eu sei, eu sei. Mas esse não. Olha só, no programa de hoje vamos saber aí dos preparativos da cidade do Natal, viu, Dona Mari? Pois é, Israel, olha só, Três Laguense é campeão brasileiro de paratletismo. E no setor policial, a polícia militar apreende 60 máquinas caça-níqueis. E. Jovem é preso com maconha, Dona Mari. E além de informação, também temos prêmios. Hoje, quarta-feira, é dia de presente da nossa casa para a sua casa. E é um ventilador, Israel. Puxa vida. Um ventilador. Esse calorão que está fazendo, meu amigo, vem em boa hora, hein? Para participar. É muito fácil. Nosso WhatsApp na tela, olha, 992-34. Não, na camura hoje está demais. 4539, é verdade, tenho que concordar. Na camura hoje está demais. 992-34-4539. Você que está acompanhando a gente pela live, pela TV ou até mesmo pela Cultura FM 106,5, né? Pode anotar aí o nosso WhatsApp. Anota aí, Xuxu. Manda uma mensagem. Hoje tem um ventilador para você. 992-34. O que ele está fazendo aqui, cidadão ali no meio lá? Está vendo? 992-34. 4539. 99, mande sua mensagem, manda sua nota de áudio, mande a sua selfie. E a regra é clara. Mandou prato de comida e está desclassificado. Não? Estou sabendo. Não? Não. Pode mandar? Pode. Então tá bom. Pode mandar, então, o prato de comida. Ninguém está com fome? Não. Olha aí. Tomei meu café da manhã hoje. Está tudo certo. Ai, mentira. Eu estou com muita fome. Ah, com fome. Eu também estou morrendo de fome. Mas eu estou com fome mesmo de participar aqui junto com você e agradecer sempre a companhia neste horário. E também aquele abraço e um beijo especial para quem nos acompanha na reprise também. Isso mesmo, Israel. Um beijo para todos vocês. Inclusive, eles até participam, sabia? Participam e está valendo. Manda mensagem no WhatsApp. E está valendo. Olha, o bolão está chegando. Está valendo. Sexta-feira. Ô, Henrique, é o seguinte, o bolão desta semana vai ser lá na Cultura FM. Lá na Cultura FM. Tá? Então é outro WhatsApp. Eu sempre seria aqui na sexta-feira. Henrique mandou uma mensagem ontem à noite, ó, eu queria ganhar a camiseta. Falei, quem que não quer? Todo mundo. Quem não quer? Não, o Jurandir que ganhou a camiseta está aqui nos bastidores. Jurandir não, o Claudinei. Ah, desculpa, Claudinei está aqui nos bastidores, estava lá no grupo. Maravilha. É muita gente. A vida dela é um morango. É muita gente. Cara, o Telespec. Claudinei estava lá e eis que nosso chefe Lucas passou e falou assim, tem camiseta aí sobrando? Falei, não, ó, essa daqui já é do Claudinei. Então todo mundo querendo a camiseta. Dá um Google aí, vai no Google e pesquisa lá. camiseta da seleção brasileira, daquela marca esportiva famosa. Só pra você ver por que que todo mundo quer. Vai lá, dá uma olhadinha lá, você vai descobrir. Muito bem? Bora então de TVC Agora. Vamos que vamos, vamos que vamos, porque hoje temos visita, temos prêmios, temos informação, tem shopping, tem shopping sendo preso. Ah, meu Deus. Que coisa, hein? Mas vamos lá. TVC Agora já está no ar. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais, você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. Fica aqui, é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada, diversos tamanhos, a partir de R$ 14,99. Saia para a Árvore de Natal diversos modelos a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões, só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o Gão Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E desconto de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Gão Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSK. Correu, bateu! São prêmios! Fala aí, Matinhos, o que só você viu? No primeiro a segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto 160 start. No supergiro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Torre Endurance. Ah, que emoção. Uma Torre Endurance por apenas 10 reais. Isso mesmo, uma Torre Endurance. Esse é pra todo mundo comprar. MSK, a chuva de concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Pois é, tá na hora de saber se vem mais chuvas por aí, viu? Ontem, no final da tarde, aqui em Três Lagoas, caiu um pé d'água daqueles. E aí, na sua cidade, choveu? Nossa audiência de Paranaíba, Brasilândia. Depois conta aqui pra gente, viu? E olha, tá chegando mais chuva, viu? Mais calor. O calor não diminuiu, não. E a máxima hoje, aqui em Três Lagoas, é de 34 graus. E nos acompanha aí pela TVC ou pela nossa live, né? Pode ver céu parcialmente nublado. Um dia muito bonito. Porém, na parte da tarde, tem previsão de chuva. E a noite também. Agradece o Ivas. Olha, o Ricardo tá aqui falando. Agradece o Ivas pelas imagens. Ivas, muito obrigada, viu? Essas imagens lindas aqui do nosso céu de Três Lagoas. Pois é, e a máxima hoje aqui em Três Lagoas é de 34 graus. E tem previsão de chuva no período da tarde e da noite. E amanhã, quinta-feira, não está muito diferente, não, viu? Tem previsão de chuva pra Três Lagoas e região. Vamos conferir, então, aqui no nosso painel. Três Lagoas, então, amanhã tem máxima de 36 graus. Gente, olha só. Brasilândia, máxima de 35 graus. Água clara, também 35 graus. Com previsão de chuva na parte da tarde e da noite. Lá em Aparecida do Tabuado, vamos ver como que vai ficar por lá. Máxima de 34 graus. Paranaíba, 35 graus. E Inocência também. Então, saiu de casa, já sabe, pega o guarda-chuva, porque pode chover a qualquer momento. Israel, é com você. Muito bem, dona Mari, aí com a previsão do tempo para esta quinta-feira, véspera do jogo da Seleção Brasileira. É, meus amigos, estamos vivendo a Copa do Mundo. Brasil entra em campo na sexta-feira. Então, fica aí, então, né, a previsão do tempo. Será que vai chover na sexta? Bom, amanhã, a Mari conta. Ó, a cidade do Natal de Três Lagoas será inaugurada, inclusive, amanhã. Ana Cristina. Contagem regressiva para a inauguração da cidade do Natal. Será nesta quinta-feira, às 19h, a inauguração desse espaço, construído na esplanada da NOB, no centro de Três Lagoas. A construção começou no início deste mês e o trabalho é executado pela própria equipe da Secretaria de Educação e Cultura. A cidade natal está localizada na Avenida Rosário Congro, ao lado do galpão da exposição da Maria Fumaça, na esplanada da NOB, onde aconteceu o desfile de aniversário da cidade neste ano. Cinco casas ornamentadas como esta foram construídas aqui na cidade natal, na esplanada da NOB, na área central da cidade. Aqui nesses espaços existem várias ornamentações, várias decorações, como esse sofá que simboliza um trenó. Aqui nesse espaço as pessoas poderão estar registrando esse momento ao lado de uma outra pessoa. Mas tem outro cantinho também que dá para as pessoas registrarem as suas fotografias e registrarem esses momentos inesquecíveis, como esse sofá que foi colocado aqui também. Aqui um funcionário da prefeitura vai ficar responsável para a entrada das pessoas nessas casas ornamentadas. Ainda que nessa casa, por exemplo, também tem o Papai Noel e a Mamãe Noel e ao lado uma linda árvore de Natal. Além das casas com ornamentação, outros itens que remetem ao Natal compõem a decoração da cidade natal, que ficará aberta durante o dia e a noite para visitação. A noite e os presentes poderão contar ainda com uma magia especial das luzes de Natal, que deixará o espaço ainda mais bonito. A dona Conceição do Nascimento está gostando da cidade natal. Lindo, está muito linda a cidade. A senhora gostou? Gostei. A senhora pretende vir aqui tirar foto? Se eu não tiver trabalhando, eu pretendo vir tirar. Dona Lúcia de Almeida Costa também aprovou a cidade natal. Estou achando muito legal, a cidade está muito bonita e vai ficar mais bonita ainda até no dia da inauguração. A senhora pretende vir aqui tirar foto? Pretendo, já passei por aqui esses dias todos aí olhando. Dia noite que fica bonito, né? É assim, eu estou gostando, está muito bonito. Quem pensou que não ia ter o Natal aqui, a cidade enfeitada, ficou de cara, porque está vendo que a cidade está bem bonita. E qual que é a expectativa da senhora para o Natal desse ano? Ah, eu espero que seja tudo de bom, né? Porque a gente está precisando, porque esse corona que teve aí, agora tem fé em Deus que as coisas vão melhorar daqui para frente. Você não gosta dessa época do ano? Gosto demais. Mais amor, né? É, quem que não gosta do Natal, ano novo, tudo de bom. Realmente ficou muito bonito, né? Está ficando bonito e eu acredito que amanhã à noite, quando ligarem as luzes, vai dar aquele toque incrível que é o Natal. Particularmente, para mim, é o melhor mês do ano, é dezembro, quando esse clima natalino se instala, né? Por toda a cidade. Realmente vale a pena. E por falar, em Natal, ó, a partir da semana que vem, tem horário especial no comércio de Três Lagoas. E é para lá que nós vamos, nas ruas de Três Lagoas, com ela, a melhor repórter jornalística de Três Lagoas, Beatriz Benedetti. A minha repórter. Diga aí, o horário de funcionamento do comércio começa quando? Olá, Israel. Bom dia a todos que estão nos escutando, nos acompanhando aí na TVC. Então, o horário realmente do comércio vai estar especial, né? Vai estar prolongado aí para o pessoal que quer comprar um presente, garantir o presente para toda a família, tio, mãe, sobrinho, avô. Eu estou com a listinha aqui, a minha colinha, vou estar passando para vocês. O horário, ele começa no dia 5, então, segunda-feira que vem, até sexta-feira, já com horário das 8 da manhã até 7 horas da noite. Então, o comércio vai estar aberto. No dia 12, que é na segunda-feira, até o dia 16, né? Que é a sexta da outra semana, aí vai estar mais ainda, mais prolongado, sendo das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, para o pessoal ter bastante tempo para se programar, para garantir aí o presente de Natal. No dia 17, que é no sábado, também vai estar com horário prolongado, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, quem não deu para garantir o presente durante a semana, pode utilizar o sábado aí para fazer as suas compras. Na segunda-feira, dia 19, até o dia 23, que é sexta-feira, também vai estar funcionando das 8 da manhã até as 10 horas da noite. No dia 24, véspera de Natal, então quem está ali na correria, né? Sempre os atrasadinhos para comprar o presente, sempre deixando para a última hora. Mas dia 24 ainda pode estar garantindo as suas compras de final de ano. Vai estar funcionando no sábado, então, das 8 da manhã também até as 5 horas da tarde. E aí, no domingo, dia 25, que é o dia de Natal, o comércio então vai estar fechado. Tem aí algumas semanas ainda para garantir os presentes e as comemorações, decorações, o que for para o final de ano, Israel. Certo, Bia. Obrigado pela sua participação. Então, a senhora já está sabendo o horário de funcionamento para a senhora também comprar os seus presentes para as pessoas com quem a senhora trabalha. Porque a senhora sabe que dezembro é o mês especial, não é mesmo? Ótima tarde de trabalho para você. Eu... Obrigada, Israel. Pode deixar que eu vou garantir o presente. Tá aí, então, a Bia, direto das ruas de Três Lagos, né? Começa, então, na segunda-feira, então, o horário especial aí do atendimento no comércio. Mas, gente, vamos falar a verdade, né? Passou rápido demais esse 2022, ó. Estalar de dedos, pronto. Já estamos falando de Natal, hein? Quem diria? Que coisa. Ó, mas agora eu tenho um recado especial para você que quer, né? Dar aquela retocada na sua casa. Ainda dá tempo. Afinal de contas, a Copa está aí. Daqui a pouco já é Natal. Você vai receber aí visitas, parentes. Então, nada melhor que dar aquele look na sua casa. Aonde? Na Casa das Cores, é claro. E por lá, tem uma promoção fantástica. A Casa das Cores fechou uma parceria incrível com a Coral para realizar uma super promoção. Comprou, ganhou, torcida pelo Brasil. É isso mesmo. 2022, temos a Copa do Mundo. Já é o Natal em seguida. Então, deixa tudo preparado aí para deixar a sua casa incrível. Então, essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e, ó, e ainda levar para casa copos, coolers e até a camisa oficial da seleção. Ô, aquela amarelinha que eu queria tanto, hein, gente? E a promoção é compra e ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de 3,6 litros de coral, bem-estar, proteção anti-mosquito ou a partir de mil reais, em produtos coral, você ganha brindes incríveis. Acesse aí no seu celular aí, arroba casadascoresms no Instagram e dá uma olhada em tudo que você pode ganhar e, claro, já dá uma conferida ali no regulamento. E não acabou não, viu? Ouve só essas ofertas. Latex coral, rende muito. Lata 18 litros a partir de 399,90 reais para você dar aquela renovada no ambiente. A resina, gente, para telha coral, lata 18 litros a partir de 349,90. É para proteção contra o sol e chuva. Então, não perde mais tempo, não. Passa na Casa das Cores, ali, ó, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65, e aproveite as ofertas. E garanta seu brinde, hein? Casa das Cores, casa com você. Dando sequência? Vamos lá? Bom, você sabia que o 13º salário tem um prazo para ser pago? Bom, é isso que a gente vai saber ao vivo. Ei, olha ela aí, gente. É, essa moça aí tem muita história do Pantanal para contar, tem muita coisa que só ela sabe. Bom dia, Dona Glória Maria. Bom dia, Israel. Tudo bem? Bom dia também a todos que nos assistem aqui, né, que estão acompanhando a nossa programação. Eu já começo te perguntando, Israel. Você fez essa pergunta aí, mas e você? Você sabe, né, se tem aí um prazo certo para pagar o 13º? Eu acredito que é até o dia 10 do mês de dezembro? Ou dia 5? Dia 20 de dezembro? É isso? Dia 20. Mas vamos com calma, né? Geralmente as empresas preferem pagar o 10º em duas parcelas. Ou seja, funcionários que estão no regime CLT, que é a famosa carteira assinada, que todo mundo fala, tem até hoje, dia 30 de novembro, para receberem a primeira parcela. Já a segunda parcela precisa ser paga até o dia 20 de dezembro. Você acertou, mas acertou em partes. Mas, né, também tem outras empresas, algumas preferem fazer esse pagamento de forma integral. Então, essas empresas que preferem pagar tudo de uma vez, precisam fazer esse pagamento ainda hoje, dia 30 de novembro. Segundo especialistas ouvidos pela CBN Campo Grande, esse dinheiro extra pode ser utilizado para quitar dívidas, investir e, claro, né, muitas pessoas utilizam essa graninha extra para comprar o presente de Natal, de Ano Novo, de presente aí para a criançada que não conseguiu comprar durante o ano. E eu convido também a todos que estão aqui nos assistindo a irem lá no nosso portal RCN67, porque o colunista Hudson Garcia, que é economista aqui da rádio, deixou algumas dicas, né, de como você pode utilizar esse dinheiro de uma forma estratégica para começar aí o ano de 2023 com o pé direito, não devendo ninguém e com as contas em dia, que é o que é mais importante, né, Israel? Muito bem, dona Glória. Agora, vamos aproveitar, Glória, que só estamos nós dois aqui e vamos, assim, fazer um tricôzinho. É, vou perguntar só para você, tá? Já caiu por aí? Ainda não, Israel. Cuidado, Glória, que o chefe está nos assistindo, hein? The Big Boss. Não, mas vamos explicar, né, Israel? O estagiário não recebe décimo terceiro. Olha aí. Então, assim, eu não sei. Viu? Tá vendo? Além de informação, ainda a prestação de serviço da dona Glória. Muito bem. É, para mim, que vocês, ó, você, a Glória, a Beatriz, para mim, que vocês já eram formadas com mestrado, doutorado, porque toda vez que entram no vídeo é um show aí, tanto na informação quanto na simpatia. Glória, muito obrigado, uma ótima tarde para você e até amanhã. Tá, Joa, Israel. Até mais e até amanhã. Muito bem. Então, tá aí as informações direto de Campo Grande. Porque agora nós vamos até Paranaíba, porque lá registrou 395 contratações em outubro. E o saldo, é claro, é positivo na geração de empregos. Alex Santos tem mais informações. E de acordo com dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Paranaíba teve saldo de 71 novas vagas de emprego no mês de outubro. Foram 395 admissões contra 324 desligamentos. O setor com maior número de contratados foi o de serviços com 161 novos postos de trabalho. Serviços também foi o que mais demitiu, com 98 desligamentos e um saldo de 63 vagas. Em seguida, o comércio teve 101 contratações no mês e demitiu 75. Já a indústria ficou com 94 contratações e, em contrapartida, desligou 90 com saldo de 4 trabalhadores. A agropecuária teve um saldo negativo nos números mensais. Com 28 novos contratos de trabalho e 47 demissões. Um saldo de menos 19 vagas. A construção civil também ficou no negativo. Menos 3 vagas, com mais demissões, sendo 14, do que contratações, que foram 11. Os números mostram ainda que, até agora, o saldo de contratações em Paranaíba neste ano é de 835. Sendo 4.459 contratações desde janeiro e 4.124 demissões. O maior saldo também é no setor de serviços, com quase metade das vagas, 401, em seguida a agropecuária, com 330, comércio com 87, construção 43 e a indústria, o único setor com saldo negativo, menos 26. Olha, do número de empregados, 510 são mulheres e 325 homens. O estoque de vagas de emprego no município é de 9.303 vagas, que são aquelas dos trabalhadores formalmente registrados pelas empresas contratantes. Em relação ao estado, a Tugosso do Sul gerou 44.908 novas vagas de trabalho somente neste ano. Um resultado de 310,8 mil 832 admissões. O crescimento foi de 7,99%. Muito bacana. E aproveitando que já estamos falando de emprego, daqui a pouco tem TVC Emprego. Fique atento, porque o comércio já começou a contratar. Final de ano, Natal, está aquecida a economia, então fica esperto. E por falar, ficar esperto? Vamos ficar esperto, que agora nós temos visitas ao vivo. Mas antes da visita, a gente precisa ressaltar que a promoção Pix Verde Amarelo do grupo, agora é Natal Verde Amarelo, dona Mara. Pois é, e você continua interagindo pelos nossos canais e agora, além de concorrer a prêmios de R$ 500, toda sexta-feira, aqui no TVC Agora, temos também prêmios de R$ 100, todos os dias. Aí sim, hein? Todos os dias nos programas que você adora. Além disso, no clima do maior espetáculo de futebol da Terra, você concorre aí. Bolas, a camisa do Brasil, chuteira e muito mais. E não para por aí não, viu? Tem Panetone, Chocotone, Peru de Natal e na véspera de Natal tem uma bicicleta elétrica. Sério? Uma bike elétrica, já pensou? Promoção Natal Verde Amarelo do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença na torcida pelo Brasil. E a senha? RKM Máquinas. Muito bem, e o patrocínio é de Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digibac. PJ Performance Auto Center. Opa, Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Touareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. E também tem WCA Ferragens e Rio Piscinas. É isso aí, Sol Imóveis, RKM Máquinas. Promoção Pix Verde Amarelo, agora é Natal Verde Amarelo. Mais um golaço aí de promoção do grupo RCN. Muito bem. Agora sim, Dona Mário, vou me aproximar da senhorita, porque nós temos convidados e convidados especiais. Que estão conosco todos os dias, Israel. Vem pra cá então, Thalita e o Jurandir. Vem pra cá, se o Jurandir. É o Jura. O Jura. Calma aí, seu Jura, não fica emocionado. Tá emocionado o Jura. Contém as lágrimas, Jura. Tá aqui a Thalita. Pode vir, Thalita. Pode vir, Jura. Seja bem-vinda, Thalita. Seja bem-vindo, Jurandir. Felizes? Fala no microfone, por favor. Sim, muito. Pessoal que nos assiste, Israel, vale lembrar que a promoção Pix Verde Amarelo, Natal Verde Amarelo, a gente pede pra todo mundo de casa participar, né? Todo mundo. Dessa vez não foi o Jurandir que ganhou, foi a Thalita. Então a Thalita ganhou, trouxe o pai aqui porque ela é menor de idade, a gente sempre faz a entrega assim. Então Thalita, sem eu é seu, vai dividir com o papai, como é que tá? Agora vamos. 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 Vamos dividir. É sim, a gente vai dividir. Não senti firmeza nesse vamos, não. O que você pretende fazer com a grana? Ele me incentivou a participar, então vou levar ele pra almoçar hoje. Ô, beleza, hein? Ó, só quero dizer pra senhorita que eu estou já com a minha roupa de pronto. Calma, ela não te convidou. Não? Não. É só o pai dela. Ô, meu Deus, mas não ganho uma, hein? Calma, calma. Thalita, você sempre acompanha o TVC agora? Sim. Toda a família? Sim. Gosta muito? Muito. E na hora que o seu Jurandir tá lá mandando o prato, você é cúmplice? Também. Eu tô velho. Ah, lá, ó. Passa pro seu Jurandir agora, pra você falar. Qual é a graça, seu Jurandir? Fazer isso com as pessoas. É só pra mostrar, pra deixar vocês mais... Animados, pra o almoço, né, seu Jurandir? A gente tá ali ocupado, né? Com certeza. Tô ocupado, mas tá mais ligado na TVC. De que bairro que vocês acompanham? Lá do bairro Colinos. Ó, Jurandir, brincadeiras à parte. Gostei muito que vocês foram sorteados aí no Pix. Continue assistindo, tá bom, Thalita? É o primeiro prêmio que vocês ganham ou já ganham alguma coisa nas nossas promoções? Olha, o primeiro. Primeiro de vários, né? De vários, de muitos. De vários, de muitos. A TV lá de casa estragou, só pega a TVC. Você que... Só pega a TVC. Você que mandou? Oi. Por favor, anota aí, mais um. Agora vai, filho. Agora vai. Só que você encosta sua mão na mara estrela. Não, não. Essa mão já veio direto pro coração. Essa mão já veio pro direto pro coração. Pode anotar aí. Nesse final de semana. Para. Não, eu tô vendo seu coração. Para. Tá sentindo o coração, né? Dessa vez, minha hora vai chegar. É que antes de você pegar na mão da Thalita e do Jurandir, eu já tinha pegado. Entendeu? Então a sorte já passou pra mim primeiro. Tá difícil, hein? Aí tá difícil. Tá difícil. Mas é só acreditar. É só acreditar, né, Jurandir? Seu Jurandir lá do Colinos, a Thalita também, essa família lindíssima. Muito obrigado por participarem. Faça bom uso do dinheiro. Não é tanto assim, mas já ajuda bastante, não é mesmo? Não é mesmo? Então tá bom. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Um abraço pra vocês. Podem sair por aqui, por favor. Muito obrigada. Você aí, ó, que manda a mensagem pra gente, também pode vir aqui ganhar aí o prêmio. Por que agora? Agora chegou a vez dela. Outra ganhadora de peso. Pois é. Que sempre participa aqui conosco. Ela e os netos. Os netos também. Sempre com a gente aqui no TVC Agora. Podemos chamar? Sabe o nome dela? Claro. Deixa eu te anunciar. Por favor. Vem pra cá, sua linda. Dona Gelinda. Pode vir, Dona Gelinda. Dona Gelinda. É um prazer de estar aqui com a senhora. Que coisa boa, Dona Gelinda. Que senhora. Já almoçou a Dona Gelinda? Não, não. Estou na rua desde cedo. Estou na rua? Fazendo o quê? Estou no médico. Ah, foi no médico? Foi fazer o check-up? Foi. Está tudo certo? É o médico de diabetes. Vou pegar a receita e trocar a receita. Ô, Dona Tati Simon. A Dona Tati Simon também tem diabetes. Inclusive, tem uma página, né? Uma página no Instagram. Que fala todos os cuidados. Dona Gelinda, e aí? A senhora participou em qual programa? O Adão Bono. É? Olha, Dona Bono. A senhora, na verdade, participa de todos, né? Todos. Cada horário da programação do Grupo RCN, ela está de manhã, ela está com a Ana Cristina. A Ana Cristina, sim. Assista esmaiar e assa. Aí, tá vendo? Muito bem, Dona Gelinda. Ganhou quanto? Ganhar o almoço? 100 reais. 100 mil reais. Já sabe o que vai fazer com a grana? Vou memorar o jogo. Aê! Qual é o palpite da senhora para sexta-feira? Aê, Dona Gelinda. Isso sim. Porque eu perguntei para... Fala, Mário, o seu palpite. 3 a 1, gente. Da onde que vai sair se um gol é a pergunta? Eu não sei. Da onde que vai sair um gol? Tudo pode acontecer. Interrogação. Me fala. Tudo pode acontecer. Fala você. Você quer que eu fale ou você fale? Tudo pode acontecer. É, você de casa. Avisa ela. Você de casa. Camarões perdeu duas vezes. Avisa ele que pode acontecer. Dona Gelinda, acompanha todos os programas, participa de tudo. Do Albert. Aí, Albert, um abraço para você. Dona Gelinda, já fala aí para o pessoal de casa para participar também. Todos têm que participar. Uma hora ganha. Uma hora ganha. Eu já ganhei várias vezes. É? Ganhei o ingresso, ganhei um ventilador, um jogo de faca. Segura o microfone com a outra mão, por favor. Um jogo de faca. É? Ingresso, jogo de faca. Parabéns, Dona Gelinda. Obrigada. Anota aí. Boa sorte aí, segunda-feira. Mais uma. Mais uma. Agora vai. Está doido para ganhar, tá? Estou sentindo, Dona Gelinda. Vai ganhar lá. A senhora está me abençoando. Vai ganhar o... Estou sentindo essa energia boa. Como é que chama lá? Agora sim. Daqui a pouco a Mari tira tudo. Você pega a sorte dele depois. Não, eu já peguei. Oh, meu Deus do céu. Dona Gelinda aqui transmitindo energia, good vibes, energia boa. E o povo aqui já agora. Então, boa sorte. Parabéns, tá bom? Brincadeiras à parte. Parabéns para a senhora. Faça bom uso dessa grana e continue acompanhando. E também vai participar. Vou comemorar o jogo. Pode sair. Isso mesmo. Pode sair por aqui. Ei, coisa boa. É o Claudinei que está chegando. O diretor falou comigo aqui uma coisa que não entendi, diretor. Tempo? Oi, diretor. Não, ela está falando micropônica. Ah, tá bom. A dona Gelinda falou assim, Israel, esse final de semana você vai ganhar um prêmio espetacular. Nossa, mas está todo mundo assistindo e você... Gente, presta atenção. Agora chegou a vez. Algo inédito. Inédito mesmo. Inédito. Depois que colocamos o FBI, a CIA, a Força Tática do 2º Batalhão, o SIG, acionamos o SIG, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal Atrás desse Homem, encontramos. Encontramos. Não é a pulseira de prato. Não. Nós encontramos o ganhador da camisa da seleção brasileira. Pode vir, Claudinei. Ó, ó, tem musiquinha, Claudinei. Ê, Claudinei, hein? Tudo bem, Claudinei? Tudo bem. Como que é ganhar uma camiseta da seleção brasileira? Ah, é uma emoção muito grande. Aí, ó. Mas, Claudinei, por que todo esse drama? Você participa, você acertou o bolão e não foi você sozinho, não, viu? Uma galera acertou o bolão, que ele fez o palpite dele na segunda-feira de 1 a 0. Rapaz, tivemos que colocar todo mundo lá novamente pra fazer o sorteio e saiu Claudinei. E ontem, né, nós aqui desesperados pra entregar essa camisa aqui. Vamos abrir. Pode abrir? Pode mostrar? Pode mostrar. E ele sumiu. Simplesmente sumiu. Segura pra mim, por favor. Seguro. Olha que Claudinei tá levando pra casa, ó. Lindona. Segura aí, Claudinei. Linda, linda, linda. Gostou? Muito, muito linda. Você viu esse selo aqui? Ó, pra você ir de casa, vai cair um negocinho aqui, ó. Ó. Fica a dica. Claudinei, próximo jogo quer dar um palpite? Sim. Próximo jogo vai ser 3 a 2. 3 a 2. Você não vai falar nada? Não vai, né? Deixa eu te ajudar aqui, Claudinei, com a sua camiseta. Eu conto ou vocês contam? De onde você tá tirando esses dois gols? Como o camarão já perdeu duas vezes, dessa vez ele vai querer entrar pra ganhar, né? Com a zaga, que tem uma zaga fechada? Com o Alisson pegando tudo? Mas vai ser 3 a 2. Então tá bom. Boa sorte pro senhor, seu Claudinei. O senhor trabalha com o quê? Sou motorista. O senhor mora em qual bairro? O Jardim Alvorada. Alô, Jardim Alvorada, hein? Tá aí, ó. A sorte tá rondando vocês. Então participe também do programa, porque você pode ganhar. O próximo bolão vai ser no Alô Cultura, é isso? Não sei, vai ser na Cultura FM. Vai ser na Cultura FM, hein, gente? Qual programação ainda não sabemos. Atenção, hein? Se você também quer fazer igual ao Claudinei, acertar o bolão e levar a camiseta oficial, a camiseta da seleção brasileira, preste atenção, porque dessa vez o bolão vai rolar lá na Cultura FM. Vamos então agora àquele momento especial, que nós tínhamos combinado? Não? Não tá sabendo, né, Claudinei? Não tô sabendo, não. Mais um. 3. Agora vai. Claudinei tá aqui, seu presente. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Torça pelo Brasil, tá bom? Sim. Quer mandar um abraço pra patroa, pro pessoal lá de casa? A patroa tá trabalhando. Tá trabalhando? Ela trabalha onde? É, cozinheira. Cozinheira, olha. E faz comida boa? Tem que fazer, né? Ó, rapaz, tem que fazer? Não, não, faz ou não faz? Faz. Ah, aí sim. Claudinei, muito obrigado. Ó, bom proveito da sua camiseta. Cuida, hein? Muito obrigado. Tá bom, cuida. Vai lá, sucesso com a sua vida. Cuida, Claudinei. Obrigado. Cuida, Claudinei, da camiseta, porque tinha gente que queria a sua camiseta. Ele prometeu. Muita gente, Claudinei. Eu falei pro Claudinei que enquanto nós estávamos aqui, eu tava recebendo mensagens ali no WhatsApp. Claudinei, o ganhador foi buscar a camiseta? Foi, veio. Todo mundo querendo saber. Veio, gente. Veio buscar. Não foi dessa vez. Mas, enfim, tá aí os prêmios entregues. Vem você também participar conosco, vai. Manda seu WhatsApp, participa, preenche os links, hein? Vai que hoje é o seu dia. Temos vários prêmios, não tem? Hoje temos um ventilador, Israel. Ventilador aí, ó. Tá vendo? Um ventilador aí pra tentar amenizar esse calorão. Tá certo? E no próximo bloco, a gente tem mais informação, tem sua participação. Ah, tem o TV Sem Emprego também, viu? Não sai daí, não. Já, já. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos pra conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. O que aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. A maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato Portinari, 80 por 80, retificado, 92,90. Porta em alumínio branca, 1.399. Caixa d'água forte e leve, 500 litros, 229,90. Kit Casa Ok Lotus pronto para instalar, 999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Especial decoração de Natal da Giga. Pendentes de Natal sortidos a partir de 3,99. Pisca Pisca Arroz a partir de 14,99. Guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o Gão Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra Gão Barato. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. E ó, gente, atenção, hein? Porque o mercado de trabalho está bombando, tá? Aquecido e temos várias vagas de emprego, principalmente aí no setor do comércio, tá certo? TVC Emprego está no ar. Pode já preencher aqui na tela aqui pra mim. Olha só essa oportunidade. Salário, R$1.420 fixo. Vendedor, tá? Ou vendedora. O telefone tá aí, ó. 99-249-3990. E é claro, pra ser vendedor, tem que ter aquela experiência, ser simpático, tem que ter pró-iniciativa, você entendeu? Tem que ter iniciativa, pró-iniciativa, enfim. Boa dicção pra você aí trabalhar na área de vendas. Vendas, salário, R$1.420. Vou deixar mais um pouquinho aqui o celular, pra você anotar, e aí já mandar um WhatsApp, ligar pra eles e enviar o seu currículo. 99-249-3990. Lembrando que o comércio também terá horário especial, então você já tem que estar ciente. Vai trabalhar um pouco mais aí, horário estendido, finais de semana, e tem que ter aquela simpatia pra fazer boas vendas. Vamos para o nosso próximo, próxima oportunidade de emprego? Conferente, salário, R$1.400 também fixo. Salário para conferente. Mandar para o currículo, tem que encaminhar apenas pelo e-mail, tá bom? natalia.th.ferreira.com Então você manda, se você tem experiência como conferente, sabe trabalhar nesta área, Então tá aí, essa oportunidade no valor, aí o salário, no valor de R$1.400. Natalia, com th.ferreira.solistica.com Pra lá que você deve enviar aí o seu currículo. Tem mais uma, diretor? Mais uma oportunidade de emprego nesta quarta-feira, R$1.450,00, mais comissão, opa, ó, R$1.450,00, dependendo da sua produção, tem a comissão para vendedora. Então atenção, se você gosta de trabalhar com pessoas, tem simpatia, né, tem aquela qualidade de poder atender bem, com sorriso no rosto, né, É, um bom vendedor, tá aí a oportunidade, R$1.450,00, mais aí a comissão. Telefone, 3524-1325, 3524-1325. Inclusive, se você perdeu, daqui a pouco, todas essas oportunidades estarão em nosso portal RCN67. Então, terças e quintas, excepcionalmente hoje, nós colocamos TVC Emprego. Terça e quinta-feira, você pode nos acompanhar, que sempre tem aí as oportunidades de emprego. Mais uma vez, hein, comércio tá bombando, hein, comércio tá recrutando, tá necessitado da mão de obra de vendedor. Então, se você gosta de trabalhar nessa área, pode aí ficar esperto, né, porque segunda-feira, inclusive, já começa o horário especial de Natal. Então, boa sorte, TVC Emprego. Agora, nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas, com o meu amigo Totó, ele que está lá na World Sports. Totó, antes de você falar aí dessa loja magnífica, inclusive, eu recomendo, porque quando eu preciso de qualquer produto esportivo, é aí que eu encontro com os melhores preços. Rapaz, ela está atrás de você. A camisa mais desejada do momento. Bom dia, Totó, da World Sports. Bom dia, Israel. Realmente, aqui a World Sports traz o mundo do esporte até você. Não sei qual que é o esporte que você gosta de praticar. No caso do Israel, é um triatleta. Está treinando para isso. Mas tudo o que você precisa para o esporte que você pratica, está aqui na World Sports. E tem mais, tem promoção. Quem vai contar para a gente é a Brenda. Brenda, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Eu sou a Brenda. Vim mostrar para vocês um pouco das promoções que a gente está tendo aqui na loja. Olha, todo esse paredão aqui de tênis com 50% de desconto. É tênis Nike, Mizuno, tênis com conforto, qualidade surreal pela metade do preço. E eu vim destacar para vocês alguns que é, por exemplo, o Proficy 8 com 50% de desconto. Olha que cores maravilhosas. Tem Nike, Air Max também. Então, assim, um mais lindo que o outro. Tem os New Balance também. Estão todos com 50%. Então, tem tênis para todos os estilos e cores e gostos. E o que é importante com 50% de desconto? É isso, Brenda? Isso. Você vai estar levando um tênis de uma qualidade excelente pela metade do preço. E a gente tem também, na promoção, roupa de ginástica com até 30% de desconto. Então, se está precisando de um look novo para a academia, vem garantir o seu. Legal, legal. A academia, a gente está aqui todo dia, né? Tem que estar lá, né? Mudar um pouquinho o visual é legal, né? Branda? Dá até um ânimo para treinar melhor. Um look novo. Com desconto fica mais... Melhor ainda. Legal. E as camisetas da seleção? Tem ainda, gente, algumas últimas unidades. Se você ainda não comprou a sua, corre que está acabando. Ainda tem feminina, masculina, azul e amarela. Então, vem garantir a sua, que está aqui te esperando. Ah, não tem um desconto especial para o Israel? Ah, tem não. O desconto do Israel, a gente já calculou aqui, e já negociou, é só ele vir buscar. Maravilha. Israel, direto da World Tênis aí, para o nosso TVC agora, contigo. Direto lá da World Sports, meu amigo Totó, já garantiu o meu desconto. Obrigado, hein, amigão. Agora sim, é, Brenda. Já estou passando aí, hein? Já estou passando aí para garantir essa bonitona aqui, a amarelinha. Ei, coisa boa. Valeu, Totó. Obrigado, viu? Que coisa boa. E olha, World Sports, fica na Antônio Trajano, é a maior loja esportiva de Três Lagoas. Independente da modalidade que você pratica, pode ir na World Sports que você encontra. Natação, ginástica, crossfit, musculação, futebol, ciclismo. World Sports é o nome da loja esportiva aqui de Três Lagoas. E por falar em esporte, o ano está encerrando dourado para um três lagoense. Ele é campeão brasileiro de para-atletismo. Confira. Felipe Silva Santos é só alegria. Isso porque ele encerrou a temporada 2022 como campeão brasileiro no para-atletismo. Orgulhoso, exibe suas medalhas. Duas de ouro e uma prata. Na corrida de 250 metros e no arremesso de peso, número 1, medalha de ouro. E a medalha de prata veio no lançamento de disco. Eu me sinto feliz. Tipo assim, eu dei o melhor nesse último campeonato. Eu me esforcei bastante. E é o que eu falo, eu estou feliz. As Paralimpíadas Escolares encerrou no último final de semana e reuniu mais de mil para-atletas de várias regiões do país. Entre eles, a bandeira de Mato Grosso do Sul tremulou no ponto mais alto do pódio, com o três lagoense e Felipe. E 2022 termina dourado. O para-atleta olímpico Felipe dos Santos é campeão brasileiro de atletismo. Uma pausa nos treinos, mas já de olho, em 2023. Literalmente, o para-atleta de ouro é de Três Lagoas. Orgulhoso, exibe suas últimas conquistas que lhe deram o direito de poder dizer que é campeão brasileiro. As três, por pouco eu não bati o recorte. Por pouco, mas eu estou feliz com a ideia de medalha, é isso. E ano que vem, vim forte. O Felipe foi diagnosticado com síngromielia, uma formação de uma cavidade líquida dentro da medula espinhal, decorrente de alterações da circulação liccórica. Mas nem por isso ele deixou de sorrir e competir. 2023 é logo ali e o para-atleta promete repetir todas essas conquistas e alegrias para a nossa cidade. E é claro, para a família. A mãe do Felipe nos conta como é ter em casa um campeão brasileiro. Para a família, para a gente é muito orgulho, né? Porque desde cedo a gente sempre procurou, pela dificuldade na coordenação autora que ele tem, a gente sempre procurou que ele fosse uma criança independente, né? E tivesse as conquistas dele. E graças a Deus é o que está tendo na vida dele, né? Com a graça de Deus, Deus está abençoando. E com o esforço dele, ele está indo em busca dessas conquistas e finalizando aí 2022 com esse ouro, né? O que a gente fala. Sem as medalhas, ele sempre foi um garoto de ouro para a gente. E agora, com as medalhas, só complementa mesmo. Agora, como é ser mãe de um campeão brasileiro? Nossa, é... Fico até emocionada, porque... É muita... É muita alegria, é muito orgulho, muita felicidade. É muito tudo de bom. Grande Felipe! Ei, rapaz, mas olha, sinceridade, quando eu produzo essas reportagens, mas eu fico assim, ó, felizão demais, viu? Porque fala de esporte, fala de Três Lagoas, e como Três Lagoas tem um potencial, hein, esportivo, hein? Inclusive, hoje nós vamos falar aí dos atletas que foram medalha de ouro no atletismo. É, tem mais esporte aí, né? Achando o quê? A gente vai pesquisando, vai revirando, a gente vai descobrindo aí essa garotada que brilha e que é o futuro esportivo, não só da nossa cidade, não só do nosso estado, mas do Brasil. Tá certo? Recado importante para você que quer ficar bonito ou quer ficar bonita, muito bem, Clínica Harmoniza Brasil. Tá com essa fantástica parceria conosco, sorteando toda quinta-feira um voucher no valor de 500 reais. Isso mesmo, 500 reais para qualquer procedimento facial realizado na Clínica de Harmonização Brasil. Que, então, para você ficar aí bonitona. Mas e o homem? Claro, também você ficar bonitão. Então, participe. Salva esse número aí no seu celular, ó. Presta atenção. 6799-878-8106. Não anotou? 6799-878-8106. Mande uma mensagem no WhatsApp deles lá. Harmoniza eu. Eles irão te responder com o link. Clicou, preencheu, pronto. Aí é só torcer. O sorteio, inclusive, já é amanhã, hein? Amanhã temos sorteio do voucher de 500 reais para você usar de como quiser na Clínica Harmonização Brasil. Primeiro sorteio é amanhã, tá? Não é hoje, não. É amanhã, quinta-feira. Clínica Harmonização Brasil, referência no interior do estado de São Paulo, referência aqui no Mato Grosso do Sul. Combinado? E dele, mais matéria, dessa juventude espetacular. Ô, coisa boa, hein? Alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos, Três Lagoas, conquistaram o título de campeão. Só que foi em lançamento de foguetes. Confira a reportagem. Cinco, quatro, três, dois, um. Lançou. E foi assim que o foguete, desenvolvido pelos alunos do curso de eletrotécnica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos, Três Lagoas, conquistaram o título de campeões durante a jornada de foguetes, disputada no Rio de Janeiro, no mês de outubro. O foguete de Três Lagoas alcançou a distância de 165 metros. Eles tiveram a orientação dos professores de química, física e de matemática. A jornada faz parte das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, como explica o professor de matemática, Joel Becker. A gente trabalha com os alunos ingressantes na nossa escola. Sempre que... Todo ano, quando ingressam os alunos no primeiro semestre, a gente trabalha com eles essa atividade. É uma atividade do nosso Clube de Astronomia. E trabalhamos com eles para trazer eles para o convívio da instituição, do nosso campus. E aí eles participam da Olimpíada de Foguetes, né? Trabalhando com a interdisciplinaridade, trabalham com a matemática, com a física, com a química, né? E também eles vão tendo um convívio, criando um convívio entre eles. Eles vão manuseando, eles manuseiam equipamentos para construir uma base, para construir o foguete, e entre outras coisas. Foi um ano de muito cálculo, estudo e trabalho até chegar ao Rio de Janeiro, onde disputaram com outras 55 equipes e trouxeram para Três Lagoas o título de campeão da jornada de lançamento de foguetes. O foguete foi construído pelo Eduardo Domingues, de 16 anos, Ananda Modesto Rodrigues, 15 anos, e Jorge Luiz Paz, também com 15 anos. O campeonato promove o aprendizado e estimula o conhecimento científico de diversas áreas da astronomia. A Ananda explica qual combustível o foguete utilizou para pegar a impulsão. Vale ressaltar que o combustível deve ser o mesmo para todas as equipes, a mistura de vinagre e bicarbonato de sódio. A nossa base, ela está no ângulo de 45 graus, que é o ângulo que fica melhor para a gente fazer uma parábola perfeita, né? E a gente usa o vinagre e o bicarbonato, como o Eduardo falou, e a gente usa um litro de vinagre para 100 gramas de bicarbonato, que foi a proporção que a gente achou melhor. E daí, a gente tem um gatilho que prende o foguete na base. E quando a gente sente que pegou uma pressão legal, a gente olha lá no manômetro e vê quantos pés se pegou. Se pegou um pés se ilegal, a gente puxa o gatilho para o foguete sair. Eles são jovens na faixa etária de 15 e 16 anos, que tiveram a oportunidade de aprender a astronomia de forma bem diferente. O foguete campeão foi construído à base de uma garrafa PET de refrigerante. Coube a equipe encontrar a melhor combinação entre os componentes, bem como uma melhor aerodinâmica do foguete. E poder conviver com outros jovens foi uma experiência incrível, como destaca o aluno Jorge Luiz. Foi uma experiência incrível, né? Porque foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, conheci várias pessoas diferentes. E... sem foguete, mas como diz, foi uma coisa tão... que significou bastante para mim, né? E trazer um troféu com os meus amigos também significou algo. A competição ocorreu pelo desempenho da equipe na Amostra Brasileira de Foguetes, organizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira e com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas antes do Rio de Janeiro, os alunos tiveram que competir internamente no Instituto Federal. E não é que essa vivência já mudou os planos para o futuro do Eduardo? Ah, eu me interessei bastante pela área e aí eu já até dei algumas pesquisadas sobre essa área, já tenho pensado em me especializar um pouco. E por que não sonhar em ter um três-lagoense trabalhando na Agência Espacial Norte-Americana, a NASA? Afinal, o céu é o limite. Mas o que vale mesmo foi a oportunidade que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul propôs para esses jovens aprender, conhecer e conviver com outros adolescentes. Tipo, eu vejo que é uma oportunidade enorme, né? Porque a gente conhece novas pessoas e o que eu achei mais interessante dessa viagem que foi muito além de eu ir lá no Rio de Janeiro e soltar um foguete. Eu aprendi muitas coisas, conheci novas pessoas, teve muitas oficinas, muitas palestras e acabou que eu voltei sabendo muito mais. Que bacana essa matéria, adorei. Parabéns, parabéns. Parabéns, garotada. Felipe no Paratletismo, os alunos, o Eduardo, o Jorge, a Ananda, lá do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. É orgulho que eu tenho dessa juventude, hein? Três Lagoense, gente. Beijão para vocês. Beijo para vocês. Inclusive, o Jorge estava me dizendo ali, falou assim, ó, eu estudei química, eu estudei física, mas o que eu quero mesmo é jornalismo. Olha! Que bacana! Pois é, eu tentei contar, mas é o sonho dele, então que ele seja feliz na profissão. Agora, né, Dona Mária, vamos ver. O que nós temos? Vamos lá, o que temos? Não sei. É que a senhora... Opa! A Bia! De novo a Bia ao vivo? Direto das ruas? Não. A Bia tem um recado. Direto das ruas. Exatamente. Israel, eu estou aqui com o rolo do Selic e tenho uma mensagem para você. Hashtag Israel, manda meu pix de 500 reais, porque eu já cansei de entrar nesse link, não ganho. Isso aí é o recado, tá Israel? Eu sei para a Mari, ó. Um beijo, Roseli. Beijo, Roseli. Bora então subir então aos trends, a hashtag, cadê meu quinhentão? Cadê o quinhentão da Roseli, gente? E o meu, Roseli? O meu, ó, também está vazio. Ó, nada. Ô Roseli, olha, mas continua participando. Se você já fez o seu cadastro, qualquer hora é hora, vai que você ganha. querida Roseli, ó, um beijo para você, obrigado pelo carinho. Continue participando, quem sabe, não é sua vez. Vamos lá? Vamos. Quem? Temos uma fotinha, uma fotinha da Marlucia, ela mandou, bom dia Marisrael, ótima quarta-feira para todos nós, ótima quarta. Temos mais? Temos, Rob Lima também mandou uma mensagem, mandou uma fotinha que está assistindo a gente, um abraço para você Rob, tudo de bom. Muito bem, temos, opa, olha aí. Temos mais uma fotinha, quem mandou essa daí foi a Eluana Barbosa, ela mandou assim, estou ligada aqui assistindo vocês no horário do almoço. Muito obrigado. Beijo, Eluana. Muito obrigado. Mais? Aqui, aqui tem a galera. Davi Rodrigues, Elaine Cristina, a Maria de Lourdes e o Riba que mandou aí essa foto, assistindo a gente entregando os prêmios para o seu Jurandir e para a Thalita. Riba, um abraço para vocês aí, todos, obrigado por estar nos acompanhando. Mais uma fotinha? Olha que linda essa foto. Que cachorrinho. Essa foto é o Davi, papai Marcelo, depois manda o nome do doguinho, que lindo. O Marcelo Marcelo? Marcelo Calejom. Ah, o Marcelo Calejom. Entendeu? Ô Marcelão, valeu. Calejom. Calejom, tá bom, Calejom. Ó, muito bilingue. E manda, que rasque é o Ricardinho, já que você é formado já na veterinária? Ricardo Sibiriano. É, parece Sibiriano mesmo, Muito bem. Um beijo para o Davi e também aí esse cachorrinho fofinho demais. Vamos lá, com mais fotos. Carlinha está aqui mandando um abraço e um beijo para o esposo dela que está fazendo aniversário hoje, o Ricardo. Um abraço, Ricardo, tudo de bom. Segura aí, segura, calma, deixa a foto, calma. Naka, segura aí a trilha. Temos trilha, Naka, temos trilha romântica? Se nós tivermos trilha romântica. Porque depois desta mensagem, hoje queria mandar um beijo para o meu esposo Ricardo que está fazendo aniversário. Mais um ano de vida. Deixa, calma. Ricardo, vou chegar aí pertinho para falar só para você, tá? Hoje tem. Ah, se tem. Oh, se tem, meu filho. Te preparo. Oh, para a mulher fazer isso aqui. Ela também estudou na escola de como ser uma pessoa romântica na escola superior de Israel Espinda. Hoje tem bife. Hoje tem, Ricardo, Aí sim. Hoje tem presente. Um abraço para você, Ricardo. Parabéns, Ricardo. Saúde, brincadeiras à parte. Sucesso, muita saúde e que vocês permaneçam juntos aí por muitos e muitos anos. Isso mesmo. E com a gente aí na televisão de vocês todos os dias. É claro. Tem mais fotos? Daqui a pouquinho. Ah, daqui a pouquinho? Ó, no próximo bloco, Chofen. 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 Pois é. Pulseira de prata. aqui na escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando o espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. Porque aqui é a escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o Ganbarato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra Ganbarato. A maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato 90 por 90 retificado R$ 79,90. Kit Topol Acessórios para banheiro R$ 119,90. Cooktop Fischer Vidro R$ 799,00. Tinta Metalatex Fosco Perfeito R$ 449,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Você pode ajudar no Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSK. Correu, bateu. São prêmios. Fala aí, Matinho. Isso que só você viu. No primeiro e o segundo sorteio, R$ 10 mil em cada. No terceiro sorteio, uma moto 160 Start. No supergiro, 30 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, uma Toro Endurance. Ah, que emoção. Uma Toro Endurance por apenas R$ 10,00. Isso mesmo, uma Toro Endurance. Esse é pra todo mundo comprar. MSK. Machu de Conorra. Anote aí a senha do TVC agora. Provoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Chegou! Os meninos chegou! E chegou botando o terror. Rapaz do céu, hein? Olha só, ontem à tarde... Ah, fica quieto, rapaz. Ó, rapaz... Ontem à tarde, a Polícia Militar, uma equipe do 2º Batalhão, gente, apreendeu aí um caminhão que transportava 60 máquinas de caça-níqueis. Máquinas também de cartão de créditos adulterados e cartões de memória. Durante a fiscalização lá no posto da agência fazendária do Jupiá. O Albert Silva conta pra gente. Bom dia pra toda a nossa audiência. Uma ocorrência que chamou muita atenção na tarde de ontem aqui em Trasagoso. A apreensão no caminhão com máquinas caças-níqueis. Eu vou conversar agora com o subcomandante, Major Rogeliano, aqui de Trasagoso, 2º Batalhão de Polícia Militar. Major, uma ocorrência nada muito comum, mas o fato é que chama a atenção que se trata de um caminhão, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Nós tivemos essa ocorrência ali flagrada no posto Jupiá, onde um caminhão tentava adentrar o estado de São Paulo com 60 máquinas caça-níqueis. E ele, ao ser abordado, ele se contradisse em vários momentos, ele não soube explicar exatamente o que fazia com aquelas máquinas. Era um motorista e seu ajudante. Mas, em uma entrevista rápida realizada pelo policial militar que estava ali em apoio à fiscalização, eles conseguiram levantar diversas informações a respeito desse fato. E essas informações a gente soube que se trata também de uma caderneta que eles estavam passando em vários municípios, né? Exatamente. A situação, ele alegava que tinha pego as máquinas caça-níqueis no município de Rodonópolis, estado do Mato Grosso. E eles iam realizar a manutenção dos componentes dessas 60 máquinas. É importante frisar que dessas 60, nós tínhamos 15 que não tinha nem monitor, era só carcaça. Outras 45 tinham monitores. E eles informavam que iam realizar a manutenção disso aí para aproveitar para outros equipamentos. Outros equipamentos de segurança eletrônica e não necessariamente colocar para funcionar as máquinas-níqueis. Só que em conversa com o motorista e seu auxiliar, e também em uma vistoria que foi feita no caminhão, foi levantado também que havia uma maquininha de cartão de crédito, assim também como uma agenda com informações de rotas que eles já tinham passado, inclusive nos estados vizinhos, coletando suprimentos eletrônicos e tal. E que também nessa caderneta ele tinha informações de recebimentos, de valores e tal. E eles aos poucos foram contando já a verdade, já informando o que realmente se tratava. O que se tratava era que eles recuperavam essas máquinas para a realização de jogos em casas noturnas no estado de São Paulo. Mais precisamente ele informou até o bairro, o bairro na capital de São Paulo, onde ele levaria esse material. E lá as máquinas seriam recuperadas e seriam utilizadas em jogos de azar, assim também como eles tinham componentes eletrônicos e as maquininhas de cartão de crédito para realizar o jogo do bicho. Pois é, então essas máquinas teriam destino, né? Pode se tratar de uma quadrilha de jogos de azar, Major? Muito provavelmente, tá? Não podemos precisar dizer com certeza, mas bem provavelmente se trata. Por isso, já diante dessas informações, nós levantamos um equipe policial aqui que foi em apoio até o local. E o caminhão, assim como os equipamentos e os condutores, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, que lá realizará toda a investigação e ligará os pontos, as informações que foram prestadas e tudo, tá? Para descobrir se realmente isso se confirma ser uma quadrilha que trabalha nesse sentido. Dois indivíduos continuam presos? Os indivíduos foram presos, tá? Foram colocados sob custódia da Polícia Federal, tá? E passarão pela audiência de custódia para determinação judicial se serão liberados ou não. Obrigado. Eu conversei aqui com o Major Rogeliano sobre essa apreensão que aconteceu ontem por volta das 3 horas da tarde, aqui em Translagoas, no posto fiscal. Eu volto com você. Ainda sobre este caso, né, os homens foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, porque é contravenção, assinaram um termo de conduta e foram liberados. Agora a Polícia Federal vai investigar o caso, porque na cardeneta estava lá anotado o nome dos clientes onde eram entregues essas máquinas caça-níqueis, no estado Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Agora a Polícia Federal vai assumir o caso. Agora, detalhe, eu falo, não, eu vou falar, eu sei que vocês não gostam. Tem muita gente que gosta de ser enganado, né, acreditar nas promessas vantajosas, gosta de querer tirar uma vantagem. Mas essas máquinas são programadas só para ganhar. Você? Não. A máquina. Você, ó, então, francamente, né, francamente, pelo amor de Deus. Mudar de assunto, porque agora o assunto é mobilidade urbana, a maior e melhor bike shop de Três Lagoas. Gambarato. As coisas, seleção brasileira e desconto. Então criamos o Gambarato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Gambarato. Muito bem, então tá aí a Gambarato aí com super promoções. Bicicleta aro 29, bicicleta elétrica, bicicleta de pedal assistido, veículos elétricos. Gente, passa lá na Gambarato, ela tem certeza que bons negócios serão feitos. Agora, eu tenho um caos pra contar pra vocês. Posso contar? Rapaz! Ei, rapaz! Ó, noite de terça-feira, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu os meninos. Os meninos foram informados. Atenção todos os carros. Atenção todos os carros. Ó, eles receberam a informação de que um homem foragido, né, com mandado de prisão em aberto, estava lá no condomínio Pardal. Isso. Aí os policiais, ó. Será? Será que ele tá aqui mesmo? Olha aí, olha as imagens. Rapaz, fizeram um cerco. Olha aqui, ó. É ele. Fizeram um cerco ali no condomínio Pardal e só monitorando. Quando ele sair, a gente pega ele. O cara saiu, a polícia, pum, pegou ele. E aí? E aí é pulseira de prata. Mostrou. O senhor tem um mandado de prisão em aberto e o senhor tá aqui na boa, curtindo, mas o senhor tem que tá lá, ó. Pois é. Ele foi encaminhado pra DEPAC e agora será tomada aí as providências. Rapazes, fizeram um cerco mesmo, hein? Getan. Força Tática foram até lá pra dar apoio aí a esse cara que tava foragido. Muito bem. Então tá aí a polícia militar fazendo o seu trabalho. Dia e noite, tá, seu Ricardinho? Não é horário comercial, não. É dia e noite. Dia, noite, madrugada. Os meninos estão na rua aí colocando uma vagabundada atrás das gás. Que barbaridade, hein? Agora a gente sai do setor policial para o setor da saúde, gente. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos de Covid-19 aumentou aqui em Três Lagoas. Por isso a Prefeitura destaca a importância de continuar com os cuidados a realizar o teste do coronavírus. Quem traz mais informações é a Beatriz Benedetti. O número de casos positivos da Covid-19 registrados em Três Lagoas na última semana teve um aumento de 68% quando comparados aos sete dias anteriores. Passando então de 19 para 32 casos, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde. Em Mato Grosso do Sul foram cerca de 300 novos casos notificados e dois óbitos. E para falar sobre esse novo cenário da Covid-19 aqui em Três Lagoas, eu estou com o doutor Vinícius, que ele vai explicar um pouco melhor para a gente sobre essa situação. Então, Vinícius, eu gostaria de agradecer por estar aqui com a gente hoje, esclarecendo um pouco as nossas dúvidas. E eu queria saber como que você explica esse novo cenário, esse aumento que teve agora. A que se deve isso? Essa é uma tendência mundial, na verdade. O Brasil já vem registrando aumento de casos já há mais de meses. Uma subvariante da Ômicron, então aquelas variantes todas que a gente vinha tendo, a Ômicron ainda está aí presente, mas uma mudança pequena aí na parte genética do vírus, faz com que a gente tenha uma nova onda, uma perspectiva inclusive de aumento importante. Somada à presença dessa nova variante, dessa subvariante, a gente teve aí o feriado de novembro, onde muita gente viaja. Estamos tendo as aglomerações aí de Copa do Mundo e a tendência é que isso faça com que os casos aumentem bastante. E para o pessoal que está querendo fazer teste, qual a importância de fazer esses testes? Como que as pessoas podem ter acesso a eles? Nós temos hoje 10 unidades de saúde aqui no município, mais uma unidade de pronto-atendimento que fazem esses testes. A importância é principalmente para a pessoa saber quanto tempo ela deve se isolar ou não. Então o que a gente recomenda? A pessoa está gripada, a primeira coisa é procurar fazer um teste e fazer isolamento. Se o teste vier positivo, fica 7 dias em isolamento a partir do início de sintomas e sai depois do sétimo dia, estando aí há pelo menos 24 horas sem febre ou sintoma respiratório. Se o exame vier negativo, a gente orienta que a pessoa espere pelo menos 24 horas sem sintomas, não precisando cumprir 7 dias de isolamento. Certo. E por conta desse novo cenário, a Secretaria aqui de Saúde, ela está pretendendo fazer alguma outra ação, reforçar esse cuidado que a população tem que ter nos próximos dias aí? A gente está fazendo algumas ações no sentido de fortalecer as nossas unidades, vamos tentar trabalhar de novo, novos treinamentos com os profissionais. Muita gente saiu, muita gente entrou, acaba que às vezes a gente vai se pegando pela rotina, vai deixando a Covid um pouco de lado. Então vamos reforçar novamente a importância da testagem, do isolamento e da abordagem adequada, além de também tentar trabalhar junto à população as medidas de controle. A gente sabe que vão ter a aglomeração de final de ano, tem a Copa, tem Natal, tem o Réveillon, e isso pode fazer com que o número de casos aumente bastante. Então não só orientar como controlar, mas principalmente reforçar demais a vacinação para quem ainda não completou o esquema vacinal. Certinho, doutor. Muito obrigada. Gostaria de agradecer novamente e também falar para vocês que nos acompanham, estão querendo fazer os testes, fiquem atentos em quais unidades estão disponibilizando esses testes, como o doutor Vinícius falou, são 10 unidades. Eu vou estar listando aqui para vocês, então a unidade de saúde do Arapuá, Vila Nova, Novo Oeste, Paranapungá, Santa Luzia, Santa Rita, São Carlos, Vila Alegre, Vila Aro, Vila Piloto e a unidade de pronto atendimento. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Beatriz Benedetti. Gente, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado com esse negócio de coronavírus, já não aguento mais falar Covid. Tem dois assuntos que eu não aguento mais falar, da eleição e do coronavírus. Devia dar um ponto final isso aí, né, gente? Coronavírus é fácil, coronavírus é fácil, vai lá, toma vacina e pronto, tá certo? Agora chegou a hora de fazer o convite para você participar conosco. Afinal de contas, temos da nossa casa para a sua casa. Sim, é um ventilador, gente. Nós estamos vendo esse calorão de Três Lagos, então acho que será bem-vindo aí para você, né? Então você que está assistindo a gente pela primeira vez, pegue o seu celular e anota esse número que eu vou falar agora. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp, estou com ele aqui em mãos. Para responder vocês, vocês aproveitam, participam com a gente, participam das nossas promoções. Tem Pix, tem ventilador hoje, mas no decorrer da semana, né, Israel, tem muitos prêmios. Muitos prêmios, muitos prêmios. Então participe você também, 992-34-4539, você pode ganhar hoje um ventilador. Hoje um ventilador, daqui a pouquinho, no final do programa. Mas tem Vale Gás, tem tanque cheio. Na segunda-feira tem Vale Gás, na terça tem tanque cheio, hoje tem um ventilador. Prêmios, muitos prêmios. Sexta-feira também tem o quê? Sexta da sexta. Sexta da sexta, tem grana, bufunfa, na sua conta, tá precisando? Eu também. Eu também. Vamos de fotos dos nossos telespectadores. Eita, nós. Nossa, Israel, um macarrãozinho, uma pimentinha. Por favor, meu diretor, diminua um pouquinho, ó, tem um feijãozinho, ó, aqui, ó, feijãozinho cozido na hora. Quiabo, é isso mesmo que eu tô vendo aqui? Gente, eu sou apaixonada por quiabo. Eu amo quiabo. Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Eu assumo que já estou com fome. Eu também. Eu assumo que eu já estou desesperado pra ir almoçar, mas aguento firme. Mas uma pessoa aqui se pinta de boazinha, ai, manda pra gente, manda. Ai, quando termina, a gente vai pro intervalo, nossa, você viu? Ai, meu Deus. Isso aqui é judiação com o trabalhador brasileiro. O pessoal de casa que tá nos acompanhando pela TV ou pela live tá vendo que eu tô aqui, ó, salivando. Eu estou com fome, sim. E olha, isso aqui me faz ter ideias de pedir pra minha mãe fazer, porque eu não cozinho. É verdade. Não, o quê? Eu não cozinho. É um morango! A vida dela é um morango, né, gente? Gente, cozinhar não é com Mari Verdun. Calma, agora olha que notícia bombástica. Mari Verdun assume na TV que não sabe cozinhar. E nem quero aprender, porque eu não gosto de cozinhar. Nem miojo? Ah, miojo de vez em quando é bom, né? Rapidinho, três minutinhos, colocou ali, tá ótimo. Nossa. Quem mais não gosta de cozinhar, por favor, me salva aqui no WhatsApp, 99234. Todo mundo gosta de cozinhar. 4539. Não, senhor. Todo mundo gosta. Não, todo mundo gosta de comer. Isso é fato. Cozinhar também. Agora, cozinhar, tem aqueles que Deus, né, caprichou lá no dom, igual a minha mãe. Mãe, inclusive, um beijo pra senhora. Hoje, inclusive, o prato lá de casa será um chinéje. Hum, beija lá. Nossa, tá bem agora. Eu queria colocar a hashtag, a história que não vivi. A história? Realmente. Esse prato aqui, maravilhoso. Gente, eu adoro pimenta. Isso é, não, mas espera, isso é pimenta ou tomate cereja? Pimenta, biquinho, criatura. É pimenta, né? Mas pode ser tomate cereja também. Não, tomate cereja é maior. É? Ô, pai do céu. Ai, não sei. Cidinho. Isso aqui é bacon. Ah, é o Cidinho. É o Cidinho. Engraçadinho, né, Cidinho? Ai, cheio de graça, né? Tá cheio de graça. Cidinho, maravilhoso, tô sentindo o cheiro daqui, ó. Um abraço pra você. Não vai conversar. Mas olha, uma pergunta pro Cidinho. Será que é ele que cozinha ou é a esposa? É a esposa. Certeza é a esposa. Aí, Cidinho, ó. É a esposa, certeza, certeza. Não sei. Temos mais? Temos mais uma fotinha da Laine. Ercilaine, olha. Ercilaine, manda beijo e boa tarde pra vocês. Ercilaine. Eu chamo ela de Laine. Beijo pra você, Ercilaine. Um beijo. Um beijo. Arrasando, hein? Ali no look, já preparando. Pro verão. Tá pronta. Participe você também pro nosso WhatsApp. Ricardinho ficou todo, todo, né, Ricardinho? Aí, Ricardinho, sossega, Ricardinho. Ó, 992344539 é o WhatsApp do TVC agora. Intervalo, rapidinho, porque no próximo bloco tem muito mais informação, tem a sua participação. Tem. Ah, se tem. Já, já. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos pra conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando o espaço. Tem. Aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. O que aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Compram produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira, esmalte coralite galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de 4,99. Árvores de Natal verde e nevada diversos tamanhos a partir de 14,99. Saia para árvore de Natal diversos modelos a partir de 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga! A gigante do seu lar Agora tá na hora, deve ser agora Tá na hora do Bolseira de Prata Bolseira de Prata De novo! Não acredito, de novo! Olha, preste atenção. A cena Lá na Lagoa Maior Aquela brisa Chofen O Chofen O que a Mário falou? Nós íamos ensaiar, treinar E na hora que eu falava Chofen O que aconteceu? Nada Foi preso Com a aca Ele nunca combina nada com ele Foi preso É isso mesmo Temac Temac da Jamaica Ó Solid Solid boa Ei, mano, tem o que fazer, hein Dezenove anos, bonitinho Né, primeiro consumo Aí os meninos Passando ali Falei, opa Tá achando que isso aqui é o quê? A casa da mãe Joana? Não Não, que é ambiente familiar O Albert Silva conta pra gente Pois é Israel, ontem por volta das oito horas da noite A polícia militar tava fazendo ronda ali em volta da Lagoa Maior Avistou vários jovens ali na academia a céu aberto Os policiais foram lá Foram fazer uma revista Desse grupo de jovens que estavam ali E aí notou-se que um desses jovens Um de dezenove anos Ficou nervoso Começou a se comportar aí Diferente dos demais Que estavam tranquilos Quem não deve não teme, né, Israel? Portanto, esse jovem de dezenove anos Ele estava portando maconha Em um recipiente, né De plástico Aí a polícia acabou dando voz de prisão Levando ele pra delegacia de pronto atendimento comunitário Ele alegou que a droga era pra consumo pessoal E que faz o uso do entorpecente há cerca de um ano A polícia levou ele pra delegacia de pronto atendimento Ficando à disposição Eu volto com você, Israel Então Aí, né A pessoa tá me criticando aqui Que não pode Mas em paz O... O Temak O Temak lá O Temak jamaicano Se a senhora não entende o que eu tô falando É o baseado lá do menino Do Shoffing Pai, quer Você quer fumar, né? Eu não vou nem falar disso Pelo amor de Deus O negócio do cão O trem fedido da peste, rapaz Pelo amor de Deus Afinal Você tá doido? E tava de galerinha Você viu lá o Albert falando Tava toda a turma lá Uh Curtindo Bah Ai 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 Jesus Cristo Só Jesus, viu Só Jesus Para o ônibus que eu quero descer Pode parar Não, vou descer Chega Pra mim já deu Chega Tá difícil Mudar de assuntos Vamos Chega de assunto policial Amanhã no Pulseira de Prato tem mais Porque agora Nós vamos falar E tá previsto pra encerrar Neste final de semana O Censo 2022 Aqui em Mato Grosso do Sul E ainda está perto De atingir 75% da população Recenseada Em Três Lagoas 88% da população Já foi recenseada O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística O IBGE Prorrogou até o início de dezembro Prazo de coleta de informações Para o Censo 2022 A previsão inicial Era encerrar os trabalhos Até 31 de outubro deste ano Os trabalhos de contagem da população Em todo o Brasil Começou em 1º de agosto deste ano Mas devido a falta de recenseadores Houve atraso na conclusão dos trabalhos Em Mato Grosso do Sul Cerca de 75% da população Foi recenseada Segundo Lenice Cristal do Cano Supervisora de Divulgação do IBGE A coleta do Censo Demográfico Em Mato Grosso do Sul Está próxima a atingir 75% da população estimada recenseada Ou seja, ela já ultrapassou Os 2 milhões de habitantes Em Mato Grosso do Sul No ano passado A população estimada Era de 2.836.000 habitantes Este índice de 75% Coloca Mato Grosso do Sul Como o sétimo menor índice de coleta Do país Porém, nós já tivemos O terceiro menor índice Então isso demonstra que A coleta no Estado Está avançando Está progredindo cada vez mais E isso se deve Principalmente por dois fatores A primeira delas É que aqui no Estado Estão sendo realizadas Diversas forças-tarefas Com deslocamento de equipes Para aqueles municípios Onde a coleta está mais atrasada Como é o caso de Bonito E também o município De Maracajú e Carapó Já um outro fator Também importante É que semana passada No dia 21 de novembro Foi publicada Uma medida provisória Que permite o IBGE Contratar aposentados Inclusive da esfera Órgãos públicos Como por exemplo Órgão federal Municipal Estadual E também permite A contratação De microempreendedores Individuais Os MEIs Então essa é uma parcela Muito importante Da população ocupada E que pode agora Ser utilizada Dentro do censo demográfico E isso também permite O avanço da coleta Nesses locais Já que Mato Grosso do Sul Tem um dos menores Índices de desemprego Do país Dos menores taxas De desocupação Do país Então isso acabou Também afetando A contratação Já que teve Uma baixa procura Atualmente Segundo dados Do IBGE Em relação ao ano passado Três Lagoas Conta com 125 mil habitantes Agora com o censo 2022 Vamos saber Se a população De Três Lagoas Aumentou Ou se diminuiu Em Três Lagoas 88% da população Já foi recenseada Segundo a supervisora De divulgação Do IBGE No estado O município De Três Lagoas Cerca de 88% Da população Estimada Foi recenseada Segundo a estimativa 2021 Eram 125 mil 137 habitantes Dos 281 setores Censitários 203 Já foram coletadas O censo demográfico Tem por objetivo Contar os habitantes Do território nacional Identificar suas características E revelar Como vivem os brasileiros Produzindo informações Imprescindíveis Para a definição De políticas públicas E a tomada De decisões De investimentos Da iniciativa privada Ou de qualquer nível De governo E também Constituem A única fonte De referência Sobre a situação De vida Da população Nos municípios E em seus recortes Internos Como distritos Bairros E localidades Rurais Ou urbanas Cujas realidades Dependem Do seu resultado Para serem conhecidas E terem seus dados Atualizados O IBGE Ressalta a importância Em responder ao censo Atender bem O recenseador Todas as informações Prestadas São sigilosas Ou seja O IBGE Não vai passar Essas informações Para nenhum outro órgão Toda informação declarada São para fins estatísticos Para assim A gente conhecer melhor A nossa realidade Muito bacana né Então vamos lá Então porque agora É a hora Já estamos Olha Falta pouco hein Falta pouco Daqui a pouco Temos sorteio Aqui no TVC agora Gente Tá calor Nós vamos sortear Um ventilador Para você Então ó Participa 992-34-4539 Nosso WhatsApp Ainda dá tempo Ainda dá tempo Participa Para você participar 992-34-4539 Isso mesmo Tem o nosso link lá Da nossa casa Para a sua casa Esse é o link do ventilador Clica Preenche Cruz os dedos Boa sorte Da nossa casa Da nossa casa Para a sua casa Viu Mário Da nossa casa Da nossa casa Eu falei o que? Falei errado? Da nossa casa Só estou afirmando Não é porque né Vai que eu falei errado Mas tudo bem Da nossa casa Vamos lá Vamos de participações Quem é? Eva Evinha está aqui A Eva ganhou uma garrafa térmica Da gente Ela avisou Que estava Ia demorar para vir buscar Por conta que ela foi picada Por um escorpião E amanhã Ela estará aqui Para conhecer a gente Sim Amanhã? Eva Estou te esperando Eu também Estou te esperando Para retirar seu prêmio Um beijo Um beijo para você Obrigada Obrigada Você que está nos acompanhando Tá certo? Vamos de mais participações Olha aqui Mari Eu quero ver você no próximo jogo É você? Eu Miguel me mandou essa foto Miguel muito obrigada Eu estava muito apreensiva Abre Abre Olha aqui meu irmão Para Para Olhar clínico CSI CSI TVC agora Calma não Vocês estão muito afobados CSI TVC agora É aqui Essa garrafa não era minha Israel Tinha mais gente na mesa Ah tá Israel Não acredito né Não Essa garrafa aqui contém Guaraná O líquido da confusão Olha a cara da criancinha Olha a cara da criancinha Chegou a dormir? Ou a babá O que vocês acham? Agora vai Ela estava brincando Vem Devagarzinho Devagarzinho Olha aqui o copo da Quando eu falo para vocês Que a vida dela é um morango É isso Copo da ostentação Bar da ostentação Cliques Até para parar Paparazzo agora ela tem Paparazzo a Mari Verdam tem Olha aí Miguel Arroba Mari Verdam Me segue lá Eu vou te marcar nessa fotinha Muito obrigada Viu Eu ainda falei Calma deixa lá Não terminei Eu ainda falei para o diretor E para a coordenadora Vocês estão dando asa Depois vai voar Para Israel Chega Acabou Um abraço para o Miguel Meu amigo Daniel Estamos ligado na TVC Márcio Eu sei que você está sempre ligado Um abraço para você E também para o seu amigo Daniel Márcio Daniel Valeu hein Brigadão mesmo Um abraço para vocês Acompanhando Um abraço aí para os dois Tá certo Ó mandaram te perguntar Israel se você gosta de torresmo Isso é uma pergunta Sim ou não Isso aí não foi o Cidinho não né Deixa eu ver quem que foi aqui Foi o Daniel que mandou Ó o que que é isso gente Gente que delícia Torresmo Você gosta né Ou não gosta Não posso Não pode Não posso mesmo Mas olha Isso aí com aquele limãozinho Gente eu amo Aquela garrafa verde Que a Mari estava É Ô meu Deus Tava aqui criticando Minha garrafa verde E agora está querendo Uma garrafa verde Criticando não Cia sai É investigação Investigando Investigação É isso É o Daniel que estava com o Márcio Não sei Só mandou o Daniel É o Daniel que estava com o Márcio Ou é o outro Daniel Tem que mandar o bairro O bairro Que a gente vai passar E ir para pegar A nossa A marmitinha A marmitinha Certo Boa ideia Boa ideia Agora eu quero ver Agora Mandou foto de comida Nós vamos lá Vamos Nós vamos passar lá E vou pegar E vamos gravar Vamos Se tiver bom Nós vamos mostrar Que é matéria Ao vivo Não A gente vai gravar Porque não vai ter mais Não A gente Não Falava aí você A gente já come na hora Na hora E já vai gravando Se tiver bom A gente vai falar E se tiver ruim A gente vai falar também Aí eu vou falar A gente vai falar também Se tiver ruim A gente vai falar Ó Rápido intervalo Tem um áudio Tem um áudio Opa Rápido Boa tarde Meu nome é Ailson Lima Aqui do assentamento 20 de março Ô seu Juscelino Eu ouço a cultura O dia inteiro Todos os programas de vocês Que bom E coloquem no sorteio Do ventilador aí Aí ó Coloquem E todo dia Eu ouço o programa de vocês Muito bom Os jornalistas Ok Então de parabéns Obrigado Tenham um bom dia Seu Juscelino Muito obrigada Você fala mal de mim Você vai lá com o povo Do sindicato do ódio Eu né Obrigado Seu Juscelino Realmente é um programa É um programa Que tem informação Entretenimento Tudo isso Seu Juscelino Pra agradar vocês Muito obrigado Senhor Toda a família Que assiste o TVC agora Eu mandei um link aí É escuta pela cultura Isso mesmo Pela cultura FM Então um abraço pro senhor Mandei o link no WhatsApp Do senhor Preenche ó Boa sorte Daqui a pouquinho Dá tempo ainda Quanto tempo? Já tem dois minutos Rapidinho Dois minutos Próximo intervalo Temos sorteio hein Sai daí não Maior ação de vendas do ano Está chegando Esquenta Black Todimo Antecipamos algumas ofertas Para você economizar Confira Porcelanato Portinari Oitenta por oitenta Retificado Noventa e dois e noventa Porta em alumínio branca Mil trezentos e noventa e nove Caixa d'água forte leve Quinhentos litros Ducentos e vinte e nove e noventa Kit Casa Ok Lotus Pronto para instalar Novecentos e noventa e nove e noventa Comprem até oito vezes Sem juros nos cartões Esquenta Black Todimo É por tempo limitado Você pode ajudar O Hospital do Amor de Campo Grande Comprando o MSK Correu, bateu São prêmios Fala aí, Marquinhos O que só você viu? No primeiro e o segundo sorteio Dez mil reais em cada No terceiro sorteio Uma moto 160 Start No supergiro Trinta prêmios De mil reais E no quarto sorteio Uma Toro Endurance Ah, que emoção Uma Toro Endurance Por apenas dez reais Isso mesmo Uma Toro Endurance Esse é pra todo mundo comprar MSK Machu de Conorra Começou a promoção Compre e ganho Na torcida pelo Brasil Da Casa das Cores Compram produtos coral Você leva na hora Brindes para torcer E vibrar com o nosso time São muitas ofertas Imperdíveis Pra você curtir os jogos Do Brasil Reformar a sua casa E marcar um golaço Confira Esmalte Coralite Galão três litros e seiscentos A partir de cento e vinte e nove e noventa Tinta piso coral Lata dezoito litros A partir de trezentos e dezenove e noventa Acesse nossas redes sociais Casa das Cores E confira o regulamento Casa das Cores Casa com sua casa Casa com você Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma No número meia sete Três cinco dois quatro Zero sete três zero Ou no WhatsApp Que está aparecendo na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até quarenta e cinco dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Agora tá na hora DBC agora Tá na hora de faturar prêmios DBC agora De volta De volta aos nossos estúdios De volta aos nossos estúdios Com o TVC agora Da nossa casa para a casa deles É isso aí Da nossa casa para a sua casa Vamos sortear então este ventilador Agora Valendo Quem será Israel? Renata de Oliveira Garcia Nossa Senhora Aparecida Renata Amanhã Renata Você não ia dizer o negócio De quem ganhava lá É no sorteio do Pix Por que Israel? Ah do Pix Quando a gente faz O sorteio do Pix aqui Tem gente Você acredita que tem gente Que não vem buscar dinheiro? Dinheiro? Dinheiro 100 reais Tem gente que não vem Nós ligamos Dinheiro Não vem Então a partir dos próximos sorteios De Pix Verde e Amarelo 100 reais Eu não acredito Vamos falar o nome Vocês tem 3 dias Para vir retirar o prêmio Tá bom? 3 dias Quem não está acompanhando Pede para alguém continuar A gente sabe que tem que voltar ao trabalho Às vezes Que está na rua Está no hospital Mas tem olha Tem live Tem a Cultura FM Tem a TVC 13.1 Então acompanha o sorteio Se fosse para pegar no cabo da inchada E roçar Tudo bem Eu entendi Até eu Não obrigado Mas é dinheiro Olha Israel Dinheiro Também fica salvo Na nossa live no Facebook Todos os dias a gente fala aqui Nossas páginas do Facebook Muito bem Se você não pode acompanhar Depois chega do trabalho Dá uma olhadinha lá Que tem um nome para vocês Tá bom? Partiu? Vamos lá para a casa do Daniel Lá comer um torresminho Que já está quente Hummm Delícia Daniel Estamos chegando hein Forte abraço E até amanhã Tchau Até amanhã gente Beijo Tchau E assistiu TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade